Dominique já está aqui com a gente. Olha, um dos assuntos de hoje são as oitavas de final da Champions League que chegaram ao fim, Dominique. Isso mesmo, Maria. Mais dois times conquistaram as últimas vagas nesta quarta-feira para as quartas de final. E vocês acreditam que teve mais decisão por pênaltis? Atlético de Madrid e Inter de Milão fizeram uma partida com emoção até o final. O Atlético de Madrid derrotou a Inter de Milão por 2 a 1. A equipe espanhola perdia no placar agregado e precisava reverter. Mas foi a Inter de Milão quem marcou primeiro. Depois de uma bela troca de passes pela esquerda, Varela tocou para a de marco que recebeu dentro da área e bateu forte de primeira e assim estufou as redes. A equipe não teve muito tempo para comemorar. Logo na sequência, depois de uma falha da zaga, Griezmann viu a bola sobrar dentro da área e deixou tudo igual no placar. Na segunda etapa, o time de Milão se fechou e o Atlético de Madrid foi para cima. E tanta pressão gerou resultado quando o DP recebeu na área e deixou o time de Madrid na frente. Com o resultado, a partida foi para a prorrogação, mas o placar continuou o mesmo. Com isso, o jogo foi para os pênaltis. Alex Sanches, Classem e Lautaro Martins desperdiçaram suas cobranças. Do lado de Madrid, apenas sal desperdiçou. Final de jogo e classificação garantida para o Atlético de Madrid. E foi da Alemanha que saiu o último classificado para as quartas de final da competição. Por isso, João Venturi conta tudo pra gente. Na Alemanha, o Borussia precisou de três minutos para sair na frente do PSV em Doven. Sancho acertou o chute de fora da área. A bola ainda deu um beijinho na trave. Reus aproveitou a falha da defesa e mandou o time alemão para as quartas. 2 a 0. Entre os oito times que seguem vivos na Champions, três nunca sentiram a emoção de erguer a taça. Atlético de Madrid, Arsenal e Paris Saint-Germain. O sonho de entrar na galeria dos grandes campeões volta agora só em abril, após a data FIFA, quando os caminhos às semifinais começam a ser traçados. E com o fim dos jogos dessa quarta-feira, já temos os oito melhores times da Europa que buscam, continuam sonhando com a orelhidinha. São eles! A gente tem o PSG, Atlético de Madrid, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Barcelona e o que foi primeiro? O PSG. Essas são as oito equipes que agora lutam para passarem para a semifinal. Lembrando que o sorteio dos próximos confrontos acontecem nesta sexta-feira a partir de 7h50 da manhã e a gente mostra, é claro, tudo para vocês. Bem jogo grande por aí. Só isso que a gente consegue adiantar. E o jogador Júnior Santos do Botafogo ainda falou um pouquinho no pós-jogo sobre essa fase artilheira que vive e o que ele vem fazendo para se manter assim. O começo de ano para mim tem sido bom, não conseguido fazer os gols. No trabalho do Thiago, ele já tinha pedido para eu entrar mais na área e o Fábio fez um ajuste também em relação a não descer tanto com o lateral. Era uma coisa que eu fazia, tentava inibir bem o lateral de jogar. Ele pediu que eu ficasse um pouco mais à frente e, consequentemente, eu consigo atacar mais os espaços com a força, com a velocidade, o que dificulta para ver com os jogadores e conseguir estar mais próximo da área, mais próximo do gol. Acho que isso tem sido um fator essencial também para os gols saíram. Estou sempre conseguindo chegar bem ali na área. Tá aí então, o Botafogo está na fase de grupos da Libertadores da América. E hoje também é dia de catarinense na Copa do Brasil. O Criciúma enfrenta o Brasiliense no Distrito Federal pela segunda fase da competição. Além da classificação, o Tigre pode trazer para casa um valor de 2 milhões e 200 mil reais. Por isso, Michael Marinho está chegando com todos os detalhes. Boa tarde, Michael! Oi, Domi! Boa tarde a você e a todos que assistem o SC Esportes. Esse importante desafio na disputa da Copa do Brasil acontece de fato hoje. O Tigre encara o Brasiliense em jogo único pela segunda fase da competição nacional. O confronto ocorre a partir das 19h, no estádio Elmo Cerejo Farias, o Boca do Jacaré. Em caso de empate, no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. O técnico, Cláudio Tencati, terá todo o elenco à disposição para o confronto da segunda fase. Entre as novidades na competição nacional está o zagueiro Tobias Figueiredo, emprestado do Fortaleza. O atleta foi apresentado oficialmente na última semana e está apto para estar, então, entre os relacionados. Em preparação para a partida, o Criciúma fez o último treino na tarde desta quarta-feira, no centro de treinamentos do Gama, no Distrito Federal, onde está concentrado para o duelo contra o Brasiliense. A vaga do Criciúma, que foi o grande campeão da Copa de 91, foi conquistada ao ser finalista do Campeonato Catarinense de 2023. O Tigre conquistou a competição estadual ao vencer o Brusque nas duas partidas da decisão. Eu volto ao estúdio contigo. Aí, então, hoje tem Catarinense na Copa do Brasil. Criciúma enfrenta o Brasiliense e amanhã eu trago tudo para vocês. E a gente continua falando de Copa do Brasil, mas agora de um fato inusitado. Durante o intervalo de um jogo entre Brusque e ABC, o jogador Germerson foi informado que sua filha tinha nascido. O jogador conheceu a pequena Liz hoje e mandou um vídeo para a gente. Olha só. Fala, pessoal. Já conheci a nova integrante da família. Quando eu recebi a notícia, estava no meio do jogo, no intervalo do jogo, recebi a notícia pelo Luizinho Lopes. E estava um pouquinho ansioso, mas logo que recebi a notícia fiquei mais tranquilo. Meus companheiros também deram todo suporte ali. E com certeza deu um gás a mais quando descobrimos que a Liz nasceu. Todos os nossos companheiros vieram ali para trazer um incentivo maior, até porque nós estávamos perdendo o jogo. E alguns deles falaram que agora nós íamos correr por ela também. Então, deu um gás a mais. Nós conseguimos o empate e, graças a Deus, conseguimos sair classificados. Agora é aproveitar a junta e muito obrigado pela torcida de todos. E tudo sobre esse assunto você pode conferir no QR Code que está aparecendo, que leva direto para a minha coluna no SCC10. Já pensou, Maria? Que nervoso ficar no meio da partida. Que coisa mais linda. Eu achei a coisa mais linda a Liz. Ali que fofinha, gente. Muita saúde para essa bebê. Que coisa mais linda. Felicidades para essa família. Nasceu com 4 quilos ali. É um bebezão. Bebezão. Muita saúde. Domi, até amanhã. Até amanhã, Maria. Tchau, tchau.